Vem Oh! O que foi? Eu fechei e abriu de novo Eu fechei a porta e a porta abriu Você é louco De ventrículo isso aqui Boma de óleo é de algum ventrículo Deixa eu ver Tá vendo? Aqui ó Boma de óleo Oh! 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 Isso aqui Oh! Não era muito isso não Era o que o rapaz tava aqui ó O senhor tava ali Mano, pera aí Tem esses papel aqui, velho Tem um monte Que papel? Então, tá cheio de papel aqui, mano Mas nada muito interessante Bora! Acho melhor que ele fica aqui comigo Pra me dar uma olhada, mano Parece que tem alguma coisa nesse papel aqui, velho O que foi, Thor? Escutou? O que? Escutou o que? Inspiração Sério? Inspiração Deixa eu ver, deixa eu ver Daqui de dentro Daqui de dentro, velho Ó, ó, tem arranhão aqui Arranhão Desenvolveu? Não Ai, 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 ai Juntou, juntou Cv barra N Igual 6 Cv barra Cv barra Cv barra C C C Cv barra N 06 Cv barra Cv barra Cv barra Cv barra Cv barra O que? Cv barra Quem é você? Calma, a gente só tá Só tá gravando um vídeo aqui Você cuida aqui do local? Mano, que que é isso, velho? Calma Seu irmão, seu irmão é dono daqui? Oh Mano, a chave tá lá de fora Mas você tem certeza, velho? Tinha, mano, tive um comercial aqui, velho Conversou com o Yuri, mano Mano, cuidado com os papéis, mano A gente tentou nem trocar e tava pro lado de fora, mano Dá pra ler? Tá rasgado Tá tudo rasgado, mano Tá duro, velho, não vai abrir Tem alguém aí? Oh, 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 o barulho é esse Nosso cara Nosso cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Que isso, velho? Mano, mano, tem uma bista aí dentro, tem uma fera, velho Passa, 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 passa Mano, se esponja, vamos ver se segura, mano Que deu, velho? Que? Vai, vai Cuidado aí, mano, vai daí, mano Vai, vai, vai Que isso? Vai, vai, vai O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ô, Júlio, você tá bem, mano? Pegar uma cadeira, pegar uma cadeira ali, mano Nossa, velho, tô com dor nas costas, mano E na cabeça, velho Eu bati as costas e a cabeça no chão, mano Calma aí, pode ir onde, mano, depois Seu cabelo Ô, senta aí, senta aí Senta aqui, senta aqui Senta aqui Nossa, velho Nossa, velho Mano, cuidado, velho Deixa eu abrir a porta aí Tá vendo, mano? Fungou, velho Tá lindo A gente fez chegar um barracão ali, mano A gente parece que a gente tinha ouvido tipo um sussurro, alguma coisa A gente dividiu, foi o Rian pela direita, eu ali pela esquerda E o Rian ficou ali no meio, mano O que aconteceu, Júlio? Ô, mano, tem alguma coisa dentro do barracão, velho A hora que eu fui abrir o cadeado, lembra que eu mandei o optoto pra você falando a chave que a gente encontrou? Hã? O bilhete e tudo Mano, tem alguma coisa ali, mano Tem algum ser dentro daquela sala preso ali A hora que eu fui abrir ali o cadeado A gente fez... Fujo, velho Não, 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 bate a mão, bate a mão Tá doendo? Tá doendo Tira o colete dele aí, tira o colete dele Assim que eu fui abrir, acho que eu tenho um rosnado, velho Rosnado? Aí, deu pra ouvir aqui agora, não é, ouviu, mano Não foi, Gordi? Foi A hora que a gente tava vindo aqui, a gente ouviu o barulho, mano A gente veio correndo, velho Naquela época do caminhão, você não usou o barulho? Então, mano Foi uma pancada, depois a gente veio correndo Escutou esse rosnado, sei da que que era, mano Tem um rosnado? Aí eu travei, mano, assustei, tá ligado? Aí eu cheguei bem perto, assim, do coletão Pô, alguma onda, tá ligado? Bateu no portão, assim No meu peito, ao mesmo tempo Parecia alguma coisa atacando eu por trás do portão, tá ligado? Certo, vou correr Aí eu, mano, a onda bateu no meu peito e eu já caí de coça no chão Aí eu bati a cabeça e bati as costas Parece numa pedra, velho Nossa, caiu na pedra, mano Caramba, velho Vixe Deixa eu ver, deixa eu ver É, é Nossa, mano Gordinho, tá com as coisas aí? Consegue fazer um curativo aí? Uhum Ah, não tá tão feio não, Yuri Tem que ter sangrado só aqui, viu? Tá, mas tem alguma coisa, velho Tá, até no bilhete, mano Coloquei o bilhete ali, ó Dá pra perder depois, né? Tá, demorou Deixa eu dar uma olhada aqui fora, mano Maru estranho vindo aqui, mano Maru estranho vindo aqui de fora, velho E aí, nada? Nada? Parecia que tinha alguém andando aqui, mano Tá estranho, velho Oi, dá pra continuar, mano? Ah, mano, sei lá, tá doendo Tá, vou me dar um tempinho aqui só Vamos esperar um pouco só Ai, cordinho Deixa ele um pouco aí, velho Mano, vamos fazer o seguinte A gente não deu pra olhar, mano O caminhão, velho Na hora que a gente ia olhar Aconteceu isso daí Eu ganhei a porta, mano Então Vamos fazer o seguinte Vamos separar a equipe de novo Aí uma fica aqui Cuidando do Yuri Enquanto Eu vou trabalhar da manhã naquele caminhão Não tem coisa lá pra olhar, mano Pode ser Vamos lá? Vamos lá Vamos 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 Vou lindar com a lanterna aí A outra Deixa isso aqui com ele, né? Alguém fica ligado aqui, velho É, pelo amor de Deus, velho Ok, talk, tá ligado? Não sei se ele Tá ligado Tá ligado, já? Tá Tá ligado, hein Pode correr se você manda ok, velho Tor, fica Fica meio aí pra porta, olhando Tá ligado, tá ligado? Não tem nada, entra aqui Demorou, demorou Demorou o guardinho Cuida aí do rapaz, velho Olha, parece que caiu feio O Yuri, mano Fica aqui hoje, não dá, velho Deixa ele sair, não, mano Bateu feio as costas ali, mano Não, deixa ele sentado Ele descansando tudo Deixa que não vai dar uma olhada Vai ser o meu laptop pra si Beleza, beleza O Thor falou que ouviu um sussurro aí também, mano Não é um sussurro, é uma inspiração, mano Respiração, tá ligado? Respiração e... Não sei lá, tudo Então, é um animal, mano Tu fala no bilhete lá Prendeu o anticristo ali, mano O anticristo? O que que é, mano? O que que seria o anticristo ali? Às vezes pra ele É algum animal, alguma coisa, né, mano? É Vai saber Uma besta que fez muito mal Como é que a gente vai abrir ali pra descobrir? Então, cê é louco Não tem nem como abrir pro lá, não No bilhete Eu... Deu uma olhada no bilhete lá, mano Fala sobre... Fogo, né, mano Que botou fogo lá dentro, né? É Então Depois que o Rian jogou um pouco de água bento ali na porta Que ele parou um pouco, sabe? É, então Por enquanto, tá seguro ali, mano Vai ser com muito tempo Ah, se conseguiu jogar água bento lá, então Conseguiu Na entrada da porta, sim Ah, então tá Tá contido por enquanto o que tem lá, mano Dá uma olhada aí, já Vê se consegue abrir De boa, de porra E aí, tá dando certo aí? Tá Esse é o bilhete, velho Isso daqui cês achou aonde? Tava junto com a chave, número seis Escreveram pro senhor francisco ou foi pro senhor francisco escrever isso aqui? Tem o nome dele aqui, não foi? É Tem o nome dele aqui, que dá pra ver mais ou menos? Então, eu acho que mais pra baixo aí, onde tá cortado, era uma assinatura Ah, é Dá pra ver o começo dela aqui É, tá achando que escreveram pra ele Em 89, velho? Esse aqui? Não, pode ser Aquele amigo dele que ficou trabalhando junto com ele aqui, mano Se o capô abrir, mano, a gente consegue investigar bem aqui Ver se... Se dá pra ligar, alguma coisa assim Mano, tá num bom estado de conservação isso aqui É que tá muito empoeirado, tá ligado? Mas, tipo... Tá inteiro, velho Tá inteiro ainda Você é louco, velho Tem alguma coisa aí, Neto? Tem a bilha aí na porta, né? Tem uma Tem a bilha lá? Tem a bilha na porta, né? Aonde? Do outro lado lá tem, naquela portinha assim Dá pra ver alguma alavanca aqui? Deixa eu ver Duro que não, velho Deixa eu ver se dá pra abrir mais Vai Aí, aí, aí deu, aí deu Ah, tá, eu não tô vendo não, mano Será que não é lá mesmo? Tem água? Ó, tem o porta... Ah, tem aquela coisa na purição aqui Não, onde? Ah, tem onde eu tô vendo a lanterna Então, não sei o que que é isso aí, não Quer tentar puxar aí? Tem coisa aí, mano Então, porta-luva também Ó, tá cheio de tia de aranha aqui, mano Depois que terminar o curativo aí, fica sentado um pouco, descansando, não força muito não Fica aí, de boa Fica tranquilo que não é da que eu fico olhando aqui Não, de boa Estou aqui na frente, só Não vou longe, não Ah, aqui tá trancado Tá trancado E aí Calma, tem um papel aí, mano Tem uma sacolinha Tem um papel... Nossa, tem um monte de papel destruído, velho Parece que tá com sangue, mano Deixa eu ver Não tá? Tá com sangue, mano, isso aí Cuidado, velho Ó Tá cheio de bicho, mano Dá uma mão, velho Dá uma mão isso aí Dá uma olhada na cama, se tá pegando certo Chega mais perto Aí, levanta Mano, outra carta, ô Natan Natan, Natan, vem cá Outra carta, mano Vem cá, Natan, vem cá Ó, 92 Sete dos dois, 92 Isso Senhor Francisco Eu tive que fazer coisas terríveis Ele me obrigou Me desculpe Ele me obrigou, mano Quem? Quem que obrigou, mano? Tudo aquilo que eu fiz no sótão Foi pro seu bem? Uma assinatura, cara Uma assinatura? Alfredo? Alfredo Munhoz Né? Confirma aí, até, se é Alfredo Munhoz Parece que é Alfredo Munhoz Vamos levar isso aqui, vamos levar Isso aqui é importante Você que deve ir Sótão? Sabe de algum sótão? Ali perto da dispensa, mano A dispensa? A parte de cima da dispensa? Tem como chegar lá? Mano, deve ter, velho É porque eu e o Yuri tinha visto alguma coisa Parecia que tinha alguma coisa em cima, sabe? O que dá pra chegar ali em cima Só tem que ver algum jeito, mano Tá bem, Ria? Acho que é a poeira do local aqui, né, mano? Você tá bem? Tá, tá só aqui, né, mano? Tem que tomar um ar aqui fora Vamos aqui, ó Chega aí Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem, toma um ar aqui fora Toma um ar fresco aqui, ó Leva muito empoeirado essas coisas aqui, mano Tor, até não escutei, mano Não achou, né, tá nada, hein? Ah, eu puxei a alavanca ali Mas eu saí ferrado aqui dentro É Tá na escuta aí? Alguém na escuta? Positivo, pode falar Ô, Thor A gente acabou encontrando aqui, mano Mais uma daquela carta Com a mesma assinatura Tá ligado? Pelo jeito, a assinatura É De um tal de Alfredo Munhoz E essa marcação Que a gente achou aqui É de 1992, mano É o seguinte No papel que a gente achou, mano Tem uma mão Cheia de sangue E o seguinte recado, mano Falando que O que ele fez No sótão Foi Bem de Francisco, tá ligado? E o Natan falou aqui Que tem um sótão Em cima da dispensa Tem como você dar uma olhada lá, mano? Tem mesmo Se tem entrada ou não Dispensa, fica aqui Não fica? Aqui do lado Espera Espera a resposta do Thor aí, mano Não, pode deixar Que eu vou dar uma olhada ali Rapidão Dá uma olhada lá A gente tá aqui Dando uma olhada no caminhão Qualquer coisa a gente desce também Ô, galera Vou lá então Rapidão, ué Não, não, é rapidinho Eu só vou olhar Vou sozinho Eu só vou olhar, velho Rapidão, rapidão Mano, pô Não, cuidado Não, cuidado Não, suave, suave Pô, sério Vai ser o volto aí Pô, tem, pô, Thor Antes de sair Tem água aí? Mano, eu acho que Acho que tem aqui atrás, velho Do colete Dá uma olhada aí, ó Gordinho Ó, rapidão, rapidão Isso é de combustível É, mas eu acho que nem pega Isso aqui, o... Tá afundado um pedal Ali também, mano Ele tem acelerador e embreagem só Não tem brake O mundo do brake tá afundado Mano, eu acho que dá pra subir aqui, sim Será que ele aqui é? Bicho, eu acho que dá pra subir aqui sim, velho É, então o pneu tá cheio, mano Isso aqui é o estranho Não sei se alguém usa isso aqui ou não Será que faz poeira mesmo, café? Tá ou sério? O louco tá suando, velho Tá suando Ô, você não escuta assim, pode falar Mano, eu acho que tem um sótão aqui sim, cara Dá pra subir, mas... Acho que eu precisaria de alguma coisa Sei lá, uma escada, talvez Porque... Sem escada não dá pra subir aqui não Tá muito alto Tem escada pra cá? Mano, eu acho que tinha Lá na... Lá onde tá a lousa, lá, mano É, verdade Ô, Thor Dá uma olhada ali, mano Confere lá na sala da lousa, lá, mano Se não me engano tem uma escada lá, velho Vê lá Morou, eu vou lá dar uma olhada Pô, mas dá pra subir lá sim, velho Dá, eu precisava de uma escada, velho Tem isso aí? Isso daqui não Tem uma partezinha aqui, mano Mas eu acho que tá trancada, quer ver, ó Se puder se abrir ali Ah, não vai dar pra pegar por aqui, mano Tem que ser do lado de lá Vai pro lado de lá, tá vendo se consegue abrir ali, ó Aqui, ó Tá vendo? Sei Acho que aqui que tá pra ir, né Porque eu tentei, força ali, tava trancado, mano Eu acho que tá trancado Tá na parte preta ali? É, ela tá emperrada Só trancada, ela tá emperrada E aí? Tá emperrado mesmo? Tá emperrado mesmo? Ó, achei uma escada aqui, velho Vou subir pra ver Uh, o que que é isso, velho? Mano do céu, velho Tem alguma coisa ali, velho Um ritual, parece Ô, Lucão, tá na escuta aí, velho? Tá na escuta assim, Thor Mano, você não vai acreditar, velho Eu achei uma boneca enforcada aqui Parece que tem tipo um ritual aqui em cima Não sei como vocês vêm aqui pra dar uma olhada Ô, louco, é um ritual? Uma boneca? Tamo indo aí, tamo indo aí Bora pra lá, então Filho, toma conta aí de trás, mano Fui, né? Vai, mano, vai Vai, 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 vai Parece que tá no sol, tá, mano Parece que ele achou, velho Que isso? Que isso, mano Nossa, mano, que que é isso aí, velho? Ô, 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 ô Vem, 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 vem Que que é isso, mano? Vem daqui, mano Ele tá... Cadê, velho? Cadê ele, mano? Você viu, mano? Você viu, Nata? Vem, mano Você viu, é? Eu vi, mano Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus, que que é isso? Que símbolo é esse, velho? Que símbolo é esse, velho? Ó, escrito lá Head brick É, bebê Uma noite Sai daí, sai daí Você é louco, velho Não dá daí, mano Você é louco Tenta abrir, tenta abrir Será que, será que ele, tipo Tempe errado? Não dá não, mano Tempe errado? E apesar de alguma coisa aí Com a brisa aí, mano Que coisa dá, velho Nossa senhora, velho A gente poderia pegar um pedaço de ferro, tá ligado? Sabe? Alguma coisa Tipo, a gente coloca aqui E a gente coisa A gente tem um pedaço de ferro ali dentro De onde? Lá no outro Lá tem um ali, ó Aquilo lá? É Acho que eu consegui entrar lá pela janela, hein, mano Qual janela? Essa daqui, ó Essa daqui? A porta fica fechada Você acha que você consegue? Acho que consigo, hein, mano Quem prestar a câmera pra mim, tem ele lá Vai, tô, então Passa a câmera pra você Oi, Yuri, guardinho Oi, guardinho Tá na escuta aí? Fala aí, velho Fica gritando Mano, vem pra cá agora, velho Vem pra cá agora Achei um bagulho aqui muito sinistro Tá, velho Tô com isso Acho que dá, hein Segura aí pra mim, por favor Acho que dá, mano Vamos lá Deu, deu Mano, sobe aqui, velho Consegue subir? Mano, achei Mano, achei tipo um Sei lá, um ritual aqui, velho Ritual? Foi Sobe aqui, sobe aqui Coi, velho Quer ajuda, quer ajuda? Não, não Aqui, ó Mano, sobe aqui pra você ver, velho Tem uma foto aqui Aqui, galera, escrito Headbrick O que que é isso, mano? Mano, tá escrito Me ajude aqui no papel, velho Tô louco, sério? Sério, mano Você tá escrevendo? Tava escrevendo, mano Me ajuda Acho que Acho que ele queria algum tipo de ajuda, mano Tá, pega aí Segura aí pra não cair de novo Olha isso aqui, galera Será que tem alguma coisa nessas gavetas aqui, mano? Vou dar uma olhada aqui rapidão Bom, isso aí parece ser ritual pra diabo Pra um diabo, velho Pro diabo? Aham Se eu não me engano, esse cara aqui parece ser da RG que a gente achou também O mesmo cara do RG? O mesmo cara do RG Seria, no caso, o seu Francisco? É, ele mesmo, mano Acho que não tem nada importante, não Tem umas contas Ah, mano Aqui em cima tem uma cardeneta, tá ligado? Mas é um monte de conta, mano Acho que importante não tem nada Só papel velho Não tem importante não tem nada Acho Tem algum documento aqui, mano De um cara aqui Registro de empregados Deixa eu ver aqui Manoel Silva Quarenta... O cara nasceu em quarenta e seis Maior data do... Acho que sim Tá certo aí Em oitenta e nove, viu? Mano, antes então tinha que acontecer o incêndio, mano Foi, mano Mano, não vamos perder o foco não Vamos lá Tom, guarda só Mano Tá achando o que? Só que resta saber o porquê que ele fez isso daqui, mano Tá vendo comigo? Mano Mano, se os... Se os caras não tivessem achado falando do sótão, a gente não ia achar isso aí Nem eu, velho Vamos voltar lá pra sala, deixa eu pegar minhas coisas lá, mano Tem alguma coisa segurando, né, mano? Com certeza, mano Ó, foi quase, hein? Tá vindo? Tá vindo? Isso, 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 soltou, soltou, soltou Vai que dá, vai que dá Você vai encostar aqui, virar? Boa Isso aí, meu Mano, o que que tem aqui dentro ali? O que que o espírito mandou? Viu o balão que veio daqui, velho? Então, mano Mano Tem uma maleta ali, velho Tem o que? Uma maleta aqui, ó Na esquerda aqui, ó Mano, o que que é na fundo? Não tem mó grande aqui Coloca aí, junto com os outros Mano, eu vou descer lá, velho Nossa, é muito quente Acho que eu consigo, mano Tá sem máscara, mano, também Não, mas eu vou rapidão Tem que ser rápido Mano, peraí Ilumina aqui pra mim Acho que dá sim Nossa, é muito quente mesmo, mano Presta aí É, galera, aqui dentro eu acho que é só a maleta mesmo Tem mais nada aqui pra baixo Vou pegar, mano Tá trancada, mano Tá trancada? Tá trancada Tô Mano, tá muito quente aqui, velho Alguém consegue dar mão aqui? O que que tem nessa maleta, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver o caderno aqui Tem um caderno pequeno, que é o cara de um lobo Cara de um lobo? É, o cara de um... Vamos voltar, vamos voltar Presta, não tem nem Mano, tinha uma boneca enforcada, tá ligado? Cheio de símbolo também Você viu o símbolo? Tinha boneca E tinha um círculo, velho Com uns... Um sinal lá Uns desenhos muito estranhos Essa foto tava no centro do círculo Mas dá pra ir mesmo, Yuri? Não, não é Mas galera, tamo indo aí, mano Nossa, galera, lá é muito quente, mano É muito quente, mano? Muito quente, velho Mais um pouco lá, eu não aguento, mano Tô, mano Então, eu subi lá em cima, lá Aí tipo, mano, eu dei de cara com uma boneca enforcada, tá ligado? Aí embaixo tinha um círculo com um desenho lá muito estranho Era o ritual? Era o ritual ritual, velho Ah, a hora que eu vi lá, mano Eu já falei, mano É ritual pra um diabo, velho O Yuri comentou Porque eu já tinha visto um parecido assim, tá ligado? E tinha uma foto no meio Que foto? Tinha a foto, a mesma foto que tava no RG que a gente achou, mano Do Sr. Francisco Será que ele vendeu algo, de algo? Não Perguntei, mano Por que será que ele fez isso? Acho que ele ia ter vendido, velho Teve ter vendido a alma Certeza, mano Certeza Tá vendo aqui Vem um relato lá, fala, velho Que algumas pessoas falam que ele fez um pacto, mas não deu muito certo Tem, sei mesmo Mano, você não sabe o que ia acontecer lá, mano Ô, louco Mano, tipo, a gente tava no caminhão A gente encontrou Cadê, Rian? Anda aqui Vou mostrar pra galera Peguei Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Isso aqui tava dentro do porta-luva do caminhão, mano Porta-luva, velho Ó É uma mão? Uma mão com sangue Aí a gente abriu, mano Olha isso aqui Outra carta, Yuri Não foi a mesma que você achou lá, mano? Não foi? Tipo, o mesmo inscrito? A mesma assinatura? Eu tive que fazer... É, o começo é parecido Ah, a assinatura tá cortada, mas é uma coisa É a mesma coisa Eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer coisas terríveis Ele me obrigou Me desculpe Tudo aquilo que fiz no sótão foi pro seu bem Alfredo Munhoz 1992, mano Mano, então não foi o seu Francisco que fez aquilo lá, não, velho Então Não foi? Passa a guarda lá, coloca junto com a doutora Eu comendo Como que é o nome? É, Alfredo... Munhoz? Munhoz E tipo, acho que por ser um amigão mesmo Não queria que nada desse errado também E ele fez esse pacto Em um homem do seu Francisco É, mano, é isso que eu pensei também Certeza Mas ele fez aquilo pra ajudar o seu Francisco Pra tentar matar Então a gente precisa saber mais, mano A gente já encontrou bastante coisa já A gente não tinha essas informações Quando a gente veio aqui E tem a maleta agora também A maleta só que tá trancada, mano Tá no cadeado de um lobo, mano A gente achou de baixo Tipo, sabe a pesagem, mano? É a pesagem, né? É a pesagem Isso Tipo, a gente chegou lá A gente viu o seu Francisco, mano Apareceu Ele tipo, tava escrevendo assim, ó Me ajuda Me ajuda num caderno Peraí Vocês viram ele? Sim, mano Ele tava de costas Escrevendo Aí ele apontou pro Pra pesagem lá Aí a gente foi tentar abrir E tava Emperrado Pulei lá dentro Peguei um ferro A gente abriu lá E foi onde a gente encontrou a maleta, mano Pum 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 Mano 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 Tá sentindo? Tá esfriando, parece, velho E tá vindo um cheiro ruim, mano. Mano, mano, da onde tá vindo isso daí? Mano, acho que eu sei. Do que? Vem cá, vem cá. Tenho certeza, mano. É da igreja, mano. Tenho certeza que é de lá, mas não teria uma sirene, mano. Uma coisa eu tenho certeza, mano. A gente não tá sozinho aqui.